E agora quem tá chegando é a Larissa Dourado, com informações ao vivo também aqui no Balanço Geral Manhã. A nossa repórter da madrugada sempre trazendo informação quente pro nosso telespectador. Larissa vai contar que um homem foi preso depois de agredir a mulher com uma faca de cozinha. Larissa, é mais um covarde, né? É impressionante. Voltei das férias agora, mas as notícias parecem que são as mesmas, porque homem agredindo mulher, infelizmente, não acaba. Como é que foi esse caso? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã. É isso mesmo. Diariamente a gente acompanha o trabalho que é feito pela polícia militar aqui do estado de Goiás. E são diários os casos que a central de flagrantes recebe, todo momento, mulheres que são vítimas de violência doméstica. E dessa vez esse caso aconteceu aqui no centro de Goiânia, por isso eu vou conversar com o tenente Fábio Lopes, aqui do 38º Batalhão, ele e toda a equipe que participaram desse combate à violência à mulher. Tudo graças a um vizinho que denunciou, escutou a briga do casal, o pedido de socorro dessa mulher e evitou o pior. Tenente, bom dia pro senhor. Conta pra gente. Esse vizinho escutou, então, uma discussão, a mulher pedindo socorro e chamou a polícia? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Primeiramente, eu sou o tenente Lopes, comandante do policiamento aqui da área central. E é sempre um prazer poder estar compartilhando as ocorrências aqui do nosso batalhão com a imprensa. Então, esse fato aconteceu ontem por volta das 20 horas. Um vizinho ligou pro Copom informando aí que o seu outro vizinho, o morador, ligou informando que o seu vizinho estava agredindo a mulher. Mais que rapidamente, a nossa viatura deslocou no local e quando chegamos, quando a viatura chegou no local, ele evadiu. Porém, a nossa viatura prestou os primeiros socorros pra vítima, porque ela estava sangrando muito a mão. Ele agrediu ela, bateu e tentou até dar uma facada nela, como ela protegeu o rosto. Então, estava com a mão perfurada. Então, acionamos o bombeiro e, de posse das informações do marido passado pela vítima, a nossa viatura, comandada pelo sargento Cederley, da área central, saiu em patrulhamento e conseguiu êxito. Logo ali, a poucos metros dali, fazer a prisão desse autor aí. Diante dos fatos, conduzimos o autor aí pra central de flagrante, onde o mesmo foi autuado aí pelo crime de Maria da Penha, ameaça e lesão corporal dolosa. E isso porque ele já tinha um outro histórico de registro contra a violência contra a mulher de um outro relacionamento, não é? Exatamente. É um cidadão já agressivo, que já está no seu segundo casamento e, assim, tem a prática aí de espancar as esposas. Muito obrigada, tenente, o senhor e toda a equipe. Então, Marcelo, como a gente estava bem dizendo, a gente mostra diariamente, infelizmente, esses casos de violência doméstica. Ficou alerta pra que as pessoas, né? No caso, esse morador conseguiu evitar que o vizinho fizesse, cometesse uma loucura, né? Porque a gente sabe que, na hora que as pessoas estão brigando ali, naquele calor do momento, pode acontecer o pior. Mas isso foi evitado graças a essa denúncia e também a equipe da Polícia Militar, que agiu rápido em chegar até o endereço. E a segunda vez, né? A segunda mulher que é vítima desse homem. Então, você que está entrando num relacionamento novo aí, já faça ali uma busca completa, puxa a ficha criminal do cara mesmo. Vê se tem passagem pela polícia, se ele já foi preso por conta de agressão contra a mulher. Se ele agredir uma, pode agredir você também. Tem que, enfim, infelizmente, né, Larissa, a gente não pode confiar muito hoje em dia, não. Obrigado, Larissa, obrigado também ao Tenente Lopes, toda a equipe da Polícia Militar participando com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.